Nós vamos voltar até 2014 e simular até 2024. Será que os campeões da Copa do Mundo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Champions League, Libertadores, Mundial, serão os mesmos? É isso que a gente vai ver. E nós estamos aqui no Futebol Manager 2024 e já estamos aqui no dia 31 de dezembro de 2023. E é óbvio que a gente vai começar pelo Campeonato Brasileiro e já temos ali o primeiro campeão, Palmeiras. Que lá em 2014, tava com um time bem fraquinho e caindo pra Série B, né? Mas aqui foi campeão, fazendo uma baita campanha, 81 pontos. E olha a surpresa que nós temos aqui. O Flamengo caiu pra Série B pela primeira vez na sua história. Não acredito. Ou seja, temos menos um incaível na simulação. Na Série B daquele mesmo ano, Vasco foi campeão e subiu junto com o Náutico, América Mineira e Ceará. E a portuguesa seguiu ali o seu rumo igual na vida real, caiu pra Série C naquele mesmo ano. E a gente pula pra 2015. O Fluminense foi campeão. De 2014 pra cá, o Fluminense nunca ganhou o Brasileirão. Inclusive, em 2014, deu Cruzeiro aqui, deu Palmeiras. E em 2015, se não me engano, deu Corinthians aqui, deu Fluminense. Mas o Palmeiras se manteve ali em cima, ficou em segundo. E olha, boas campanhas times nordestinos, como esporte e vitória, terminando em quarto e quinto. Tivemos gigantesca ano pra Série B. E falando em Série B, o Flamengo subiu logo de primeira, mas não subiu sendo campeão. Subiu junto com a Ponte, Criciúma e também o Paraná aqui, mano. Hoje tá sem divisão. Mas até 2018, o Paraná tava na Série A. E aí, pulando pra 2016, o Palmeiras, cara. Mais uma vez, campeão brasileiro. E o Palmeiras venceu o Brasileirão em 2016, não foi? E foi numa disputa contra o próprio Corinthians. O jogo meio que adivinhou o que aconteceu na vida real, né? O Santos fazendo boas campanhas. O quarteto paulista terminou ali no top 4. O Flamengo voltou da Série B fazendo uma boa campanha, ficando em sétimo. E o Grêmio caiu, cara. Ficando em 18º. Antecipou a queda que teve em 2021. Agora caiu em 2016. E olha que bizarro, né? Um ano depois, o Grêmio ganhou a Libertadores. Isso falando de vida real, 2016 pra 2017. E aqui no game, o Grêmio caiu pra Série B. E olha quem subiu pra Série A. O Santinha subiu. Junto com América Mineiro, Goiás e Bahia. Que ele desce e sobe de sempre. E o Bragantino, que ainda não virou Red Bull Bragantino, caiu pra Série C. A portuguesa que conseguiu subir na última temporada pra Série B, quase caiu pra Série C de novo. Mas conseguiu se manter. E aí pulamos pra 2017. O Corinthians venceu o Brasileirão. E aí em 2017, o Corinthians venceu o Brasileirão na vida real também. Ou seja, replicou no game mais uma vez. O Flamengo quase teve a sua segunda queda pra Série B por muito pouco. E caíram praticamente todos os times que subiram da última temporada. Goiás, Santa Cruz, América Mineiro. O único diferente foi o esporte. Que inclusive foi o Lanterna. E da Série B pra Série A, subiram a Havaí, Figueirense, Ponte Preta e Paraná. A portuguesa quase subiu, cara. Ficou na sexta posição. Aí pulando pra 2018, o Fluminense foi campeão brasileiro mais uma vez. O Fluminense sendo a equipe aqui, Carioca, com mais títulos. Diferente da vida real, né? Mas o Fluminense mais uma vez foi campeão e o vice foi o Palmeiras. Em 2018, o campeão tinha sido o Palmeiras, né? E quase que o Palmeiras foi campeão. Foi por muito pouco. A gente tem ali os quatro times de sempre caindo. Náutico, Ponte Preta, Paraná e Havaí. O Flamengo conseguindo se manter junto com outros grandes. E na Série B, Santinha, Cris e uma Grêmio portuguesa subiram. E agora que eu percebi, né? O Grêmio não subiu de primeira. Em 2017, ficou em nono. E só foi subir depois, duas temporárias depois de 2018. Que bizarro, moleque. Subiu na terceira posição. Agora em 2019, ano mágico do Flamengo na vida real. Aqui o Santos foi campeão brasileiro. Com o Grêmio caindo mais uma vez. Subiu e caiu o elevador. Caiu junto com Santa Cruz, Bahia e Figueirense. E o Flamengo, que teve seu ano mágico na vida real. Aqui terminou na quinta posição. Não ganhou nada. Pelo menos o Brasileirão. E na Série B, tivemos ali Guarani sendo campeão. Asa, Atlético-Guaniense e Ceará subindo. Inclusive, aqui ó. Menção honrosa ao São Caetano. Time que fez história lá na década de 90 e início de 2000. Chegou em final de Libertadores. Quase foi campeão. Hoje está sem divisão. Mas aqui, está ali na Série B até 2019. Ah, menção honrosa também a portuguesa, né? A portuguesa conseguiu subir e sobreviver. Subiu em 2018, está em 2019. E vai jogar 2020 a Série A também. Falando em Série A 2020, o Corinthians foi campeão. Falando que tinha conseguido o B seguido aí na vida real. Aqui deu Santos e Corinthians da dupla paulista. Palmeiras sempre beliscando ali o título ou conquistando o título. O Fluminense sempre brigando lá em cima também. E o Vitória fazendo boas campanhas. O time nordestino mais regular até aqui. Caíram em 2020, Atlético Mineiro, Crisima, Portuguesa e Ceará. Tivemos mais um gigante caindo. Até agora, nesse experimento, do G12 e G13, caíram Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio. E a Série B 2020, o Náutico subiu junto com a ponte Havaí e Figueirense. Com o Grêmio ficando mais um ano na Série B, fica na oitava posição. E o Bahia na quinta posição. E olha só. Esporte, Apecoense, Juventude e Luverdense, caíram para a Série C. E aí pulamos para 2021. Na vida real, o Galo foi campeão aqui. Foi o Palmeiras, ganhando mais um brasileiro. Cruzeiro foi vice, fazendo uma boa campanha. Santos, Fluminense, Vitória mais uma vez. Sempre em quinto ali, quarto. Internacional, Corinthians. Caíram o Figueirense, Atlético e Asa. O Flamengo quase caiu mais uma vez. O Galo caiu, mas subiu logo em seguida. Igual aconteceu lá em 2005, barra 2006. E o Grêmio quase ficou na Série B mais um ano. Subiu em quarta ali por muito pouco. Quase que o Salgueiro de Pernambuco rouba a vaga. Na Série A de 2022, o Santos foi campeão. Na vida real, foi o Palmeiras. Segundo título brasileiro nesse experimento para o Santos. O Palmeiras sempre ali em primeiro e em segundo. E o Flamengo caiu junto com o Atlético Paranaense, Guarani e Ponte Preto. Ou seja, segundo rebaixamento na história do Flamengo. O Grêmio conseguiu se manter. Botafogo, São Paulo também. Enfim, nenhuma grande surpresa aqui de time pequeno chegando. O Havaí ali, que é um time médio, está em sexto, fazendo boas campanhas. O Coritiba em sétimo. Mas eu esperava pelo menos um pequeno, talvez, ali naquela ascensão. Não tivemos até 2022. Falando em Série B, em 2022, o Asa subiu. Foi campeão junto com o Bahia, Goiás e casa. A Lusa quase subiu para a Série A. E caiu para a Série C. Ceará, Sampaio Corrêa, Chapecoense e Paraná. Parece que o Paraná vai cair igual o Cometa na vida real, né? Infelizmente. Em 2023, o Palmeiras foi campeão. Igual na vida real. O Vasco quase chegou ali, mas não deu. O Palmeiras é disparado aí. O time mais regular desse experimento na simulação. Surreal. Caiu para a Série A. Asa, Criciúma, América Mineiro e casa. Sempre a mesma galera que sobe e acaba descendo. E o Vitória, como sempre, fazendo boas campanhas. Oitavo lugar. E olha só que bizarro, mano. O Flamengo não subiu para a Série A. Subiram Náutico, Atlético, Goiânia e Portuguesa. Esporte e Recife. Caiu nesse experimento para a Série C. Voltou para a Série B. E agora está retornando à Série A. O Cuiabá, que hoje está na Série A. Ele conseguiu sair da C para a B. Mas não conseguiu chegar na A. Igual na vida real, né? E temos times muito legais sobrevivendo aqui. Tipo, São Caetano, como eu falei para vocês. Até o Brasiliense, né? Que sumiu do cenário nacional. Mas aqui chegou na Série B. Caindo para a Série C de novo. Enfim. Campanhas completamente diferentes da vida real, né? Falando em Série C. Esses foram os campeões a partir de 2014. Paysandu, Guarani, América de Natal. Bragantino, Guarani, Chapecoense, Boa Vista, Chapecoense, Brasiliense e Santa Cruz. A Chapecoense foi o time que mais ganhou a Série C. E assim, contabilizando os títulos da Série A, o Palmeiras ganhou 4 títulos. Igual na vida real. Só que na vida real, o Palmeiras ganhou 2016, 2018, 2022 e 2023. Aqui, 2014, 2016, 21 e 23. Um pouco parecido. O Corinthians ganhou 2 brasileiros aqui. Ganhou 2 também. E o Santos meio que pegou ali a vaga do Flamengo de 2014 para cá, né? O Flamengo venceu 2 brasileiros, o Santos também. O Fluminense ganhou 2 brasileiros também, né? Enfim, não mudou tanta coisa assim. Pelo menos os títulos da Série A. Se a gente pegar aqui, o Palmeiras é o maior campeão brasileiro com 12 títulos. Igual na vida real. Já na Copa do Brasil, tivemos domínio do Palmeiras também, cara. O Palmeiras dominou tudo. Começando em 2014, o Botafogo vencendo em cima do Corinthians. Aí em 2015, o Náutico sendo campeão em cima do Santos. Aí em 2016, começa o Palmeiras ganhando uma Copa do Brasil atrás da outra, né? 2016 em cima do Vitória. 2017 em cima do Santos. Aí em 2018, o Santos é campeão em cima do Flamengo. 2019, Palmeiras em cima do Botafogo. 2020, o Vasco em cima do Corinthians. Aí em 2021, o Fluminense em cima do Vasco, na verdade. É, do Vasco mesmo. Do Vasco mesmo. E aí vem em 2022, Palmeiras em cima do Vitória. E em 2023, Palmeiras em cima do Havaí. Ou seja, o Palmeiras é o maior campeão com 7 conquistas de Copa do Brasil. Que bizarro esse Palmeiras, né? Partindo pro mundo sul-americano, em 2014, tivemos o Estudiantes sendo campeão em cima do Vitória. Olha o Vitória chegando longe. E aí, São Lourenço em 2015. Vélez em 2016, por enquanto, domínio dos argentinos. 2017 e 2018, Cruzeiro é campeão duas vezes seguidos. Aí o Vitória em 2019, ganha em cima do Boca. Olha que beleza. O Boca devolve em 2020 em cima do Vitória. O Flamengo chega na final em 2021. Mas é vice pro argentinos que ganha duas taças em cima de Flamengo e Boca consecutivas. E o Vitória volta a ganhar em 2023. Ou seja, o Vitória tem dois títulos sul-americanos. Já na Libertadores, o Cruzeiro vence em 2014 em cima do Flamengo. O Flamengo caiu nesse ano aqui, né? Que bizarro. Aí o Palmeiras mete duas Libertadores seguidas em cima de Estudiantes, Dela Plata e São Lourenço. O Corinthians ganha em 2017 em cima do Cruz Azul. Boca mete duas Libertadores seguidas em cima de Palmeiras e Fluminense. Santos mete duas Libertadores seguidas em cima de Boca e Palmeiras. E olha que bizarro, né? Na vida real, em 2020, o Santos foi vice pro Palmeiras. Aqui foi ao contrário. Em 2021, o Palmeiras foi vice pro Santos. Em 2022, o Internacional ganha o seu tri em cima do Fluminense. E o Boca volta a ganhar em 2023. Ou seja, o Boca. Ele é o maior campeão da Libertadores aqui com nove conquistas. Só nesse experimento aqui, ele ganhou três Libertadores. Três. É bastante coisa. E de 2014 pra cá, quem ganhou mais Libertadores foram River, Palmeiras e Flamengo. Cada um com duas conquistas. Aqui, o Boca foi o maior com três. E os melhores jogadores de cada edição aqui do Brasileirão, Everton Ribeiro, meio que repetiu aquela edição de 2014. Acho que ele tinha sido o melhor lá naquela competição. Se não foi o Everton, foi outro jogador do Cruzeiro. Aí, Mike do Cruzeiro, mais uma vez. O Juliano mete três conquistas aqui seguidas. Isso jogando pelo Corinthians. E isso se repetiu na vida real, no caso, ele ter ido pro Corinthians, né? Que ele foi pro Corinthians em 2015. Na vida real, ele foi em 2022. 2023 não durou muito tempo. Jogou muito mal, né? O Romulo, parece que é o volante. É o volante do Vasco, né? É ele mesmo. Só do Vasco. Foi pro Spartak e veio pro Palmeiras e ganhou um prêmio ali de melhor do ano da competição. Aí vem esse Ulisses Dávila, do Palmeiras. Esse Quiroga é Niu Jim, criado da base do Palmeiras ou de outro clube que acabou indo pro Palmeiras. E Álvaro Portilha, peruano. Olha aí. Tá no Manchester City, mano. E o Quiroga também tá no Manchester City. O Palmeiras tá exportando bastante jogador pro Manchester City, né? E na chuteira de ouro tivemos esses jogadores também, ó. Os artilheiros, no caso, né? Barro, Thiago Ribeiro, Zapata, Rondon, Quiroga, Barbo e Castilho. Muitos estrangeiros no Brasil. Falando em seleção, mano. Vamos ver como é que tá a seleção brasileira hoje aqui no game? Cara, olha isso. A gente tem o Neymar ainda aqui na seleção principal, já com 31 anos, igual na vida real. E o histórico dele, ele não saiu do Barcelona. Ele ficou no Barça, rapaziada. Não saiu. Literalmente não saiu. A gente tem o Lucas Moura, que teve pouquíssimas chances aí na seleção. E ele saiu do PSG, foi pro Bayern e vai encerrar a carreira aqui no Schalke 04. Mesmo encerrando a carreira, ele continua na seleção titular. E olha quem tá aqui, mano. Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol. Ele tá na Juventus, olha aí, mano. Ele saiu do Santos, foi pro Basel. Na vida real, ele tinha saído pro Benfica, né? Benfica não, foi pra Inter, desculpa. Aqui ele vai pro Basel, depois vai pro Leverkusen. Aí vai pra Juventus e já tá aqui. Já sete temporadas, rapaziada. Ele tá na seleção, metendo muito gol. Caminho completamente diferente. Além desses jogadores conhecidos aqui, a gente tem o Otávio, que era do Internacional, passou pelo Santos, hoje tá no Nápoles aqui. Tem o goleiro Rafael, ex-Santos. Saiu do Santos, tá até hoje no Nápoles, virou ídolo lá. Marquinhos, defensor. Ele sai do Corinthians, vai pra Roma, PSG, vai pro Barcelona e tá até hoje no Barcelona. A vida real, ele tá até hoje no PSG, né? Temos muitos New Jeans aqui, como o Biro, esse Marcelo José, Marcelo Francisco, Cacau. Olha esse Cacau, tá no Barcelona, moleque. Olha os atributos dele. Enfim, muitos New Jeans. E os mais famosos aí, que são jogadores reais, são esses que eu mostrei pra vocês. Esse gum é o gum do Fluminense? Não, né? Deve ser em homenagem o nome dele a algum, né? Zaguerasso, do Fluminense. Ele tá no Barcelona, esse gum aqui. É New Jeans, ele saiu do Maluseli, do Paraná, foi pro Cruzeiro. América Mineiro, Deportivo Cali, Sassolo Palmeiras, aí foi pro Barcelona. E falando em seleção, Copa América, Argentina ganhou em 2015. Brasil em 2016 em cima da Argentina. O Brasil foi vice em 2015 pra Argentina. A Argentina venceu duas vezes seguidas, né? Em 2019, dentro do Brasil. E em 2023, contra o Equador, na casa do Equador. Ou seja, a Argentina venceu três Copas Américas. O Brasil venceu apenas um. Será que o Messi ainda tá jogando? O Messi não está na seleção. Será que ele se aposentou? O Messi continua no Barcelona. Tá decaindo, tá decaindo. Mas ele tá no Barcelona até agora, até hoje. E ele se aposentou da seleção em 2021. Ou seja, ele não jogou a Copa do Mundo de 2022. Que na vida real, ele ganhou. Mas na seleção argentina aqui de conhecido, cara. Sinceramente, só o goleiro Julio Peruzzi ali. Enfim, Lucas Romero do Cruzeiro também, ó. Que ele tá no Manchester City. É. E ele nem passou pelo Cruzeiro aqui, né? Ele saiu do Vélez, foi pro Benfica e depois pro Manchester City. E aí, falando em Copa do Mundo, 2014, Brasil caiu no grupo ali. Com Inglaterra, México e Argélia, passou tranquilo. Essa Copa do Mundo foi a Copa do Mundo disputada aqui no Brasil. Os outros grupos ficaram assim. Só que o Brasil caiu pra Holanda nas oito horas de final, mano. Caiu muito cedo. E era pra acontecer isso em 2014, na vida real. É que o Brasil teve sorte que a bola do Chile, no último minuto da prorrogação, bateu no travessão. Até esqueci o jogador, mas acho que ele chegou a passar pelo Vasco, inclusive, depois. A quarta de final, passaram Holanda, França, Portugal, Espanha. Na semifinal, Holanda e França fizeram a final. E a grande campeã foi a França. A França ganhou em 2018, mas aqui ganhou em 2014. Passando pra 2018, a gente tem esses grupos aqui. A Copa, essa daqui, foi organizada na Rússia. O Brasil caiu num grupo bem fácil. Passou em primeiro com sete pontos com tranquilidade. Só que, novamente, o Brasil caiu nas itais de final, né? Pra Holanda e agora pra Irlanda, mano. Não dá nem pra ver os detalhes, porque já passou bastante tempo. Porque aí pra Irlanda é brincadeira, né, mano? Brincadeira. O Brasil virou decadente até aqui. A gente tem a Alemanha e a Espanha fazendo a grande final. E a Alemanha ganhou. Ou seja, inverteu. A França, que ganhou em 2018 na vida real. A Alemanha em 2014 na vida real. Aqui inverteu. A Alemanha ganhou em 2018. E a França em 2014. Será que 2022 deu a Argentina? Hum, não. 2022 deu Japão. Eu não ouvi o que ouvi, ouvi. Alguém me explica como é que o Japão chegou na final, gente. Peraí, peraí, peraí. Vamos ver a fase de grupo aqui, mano. Olha, esses foram os grupos. O Japão terminou em primeiro no grupo B. Estados Unidos ali. Essa Copa que foi organizada aí nos Estados Unidos. Não, na verdade, essa Copa foi do Catar. 2022, desculpa. Catar terminou em último ali no grupo, inclusive. Cadê o Brasilzão? O Brasilzão terminou, foi eliminado na fase de grupo. Nossa, que decadência da seleção, gente. Que decadência da seleção. Oitava de final de 2014, oitava de final de 2018 e fase de grupo em 2022. Nem mar do céu. Nem mar do céu. Aí, na semifinal, o Japão passa pela Escócia. Nas quartas de final, passa pela Colômbia. Na semifinal, pela Alemanha, enfrenta a Rússia, mano. Na final, cometeu 5x0 na Espanha. Ou seja, cara, tivemos França, Alemanha e Japão. Já pensou que o Japão ganha em 2026? Essa geração atual da vida real do Japão é muito boa. Tá jogando muito. Eu não duvido, não. Mas tá aí, Japão campeão em 2022. Seria legal se isso acontecesse, né? Bem melhor que os argentinos. Com certeza. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui nesse time do Japão, mano. Pera aí. É surreal isso aqui, né? Pera aí. Não, 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 não. Como eu não carreguei o Japão, tem poucos jogadores aqui reais, né? Na verdade, reais não. Gerados até pelo jogo. Mas, pô, olha os jogadores que estão nisso. O goleiro muito bom tá no Nuremberg. O Sanada ali do Lívio. Tudo no Niu Jinho. Tudo no Niu Jinho. Literalmente, tudo no Niu Jinho. E é uma safra muito boa, hein? Atributo, vocês olham assim? É uma safra realmente muito acima da média. Por isso que eles foram campeões mundiais. Vamos voltar para os clubes. Vamos falar de Champions League. Tivemos ali em 2014 a Juventus ganhando em cima do Barcelona. Ou seja, foi o final de 2015. Mas aqui deu ao contrário. A Juventus ganhou em cima do Barcelona. E aí em 2015, o Manchester City, que demorou anos para ganhar, já ganhou em 2015 em cima da própria Juventus. E aí o Napoli vai lá e ganha em 2016 em cima da Juventus. Aí em 2017 o Liverpool vencendo o Chelsea. O Liverpool ganhou em 2019, mas agora antecipou a conquista. O Barcelona em 2018 em cima do Napoli. Manchester City em cima do Napoli. O Napoli muito bem, né? Foi um time bem diferente aqui nesse experimento. 2020, Real Madrid ganhando sua primeira conquista. Real Madrid ganhou várias, né? De 2014 até 2023, 2024. Aqui só ganhou uma e foi em cima do Barcelona. Mano, foi a final dos sonhos, né? Tivemos o Barcelona ganhando em 2021 em cima do Liverpool. Manchester City em 2022 em cima do Barcelona. E a Roma em 2023 em cima da Juventus. Futebol italiano muito forte na simulação. Venceu uma, duas, três, né? Três vezes e vários vices, né? É um número considerável. Futebol italiano que ficou apagado nesses anos. Chegando só a final ali com a Internacional. Isso falando de vida real. Na última edição e também com a Juventus em 2015. Já vimos os campeões da Champions e da Libertadores. Agora vamos ver o Mundial, né? 2014, a Juve ganha em cima do Cruzeiro. 2015, Manchester City em cima do Palmeiras. O Palmeiras vence o Napoli na final de 2016. Ou seja, o Palmeiras tem o Mundial, sim, senhor, tá? O Liverpool ganhou em cima do Corinthians em 2017. O Boca em 2018 em cima do Barcelona. Manchester City em 2019 em cima do Boca. E aí o Santos mete dois bis seguidos do Mundial, mano. Que isso? 2020 em cima do Real. 2020 em cima do Barcelona devolvendo 2012. Ó, 2011, na verdade, né? Olha que loucura o futebol sul-americano representando muito bem na simulação. Infelizmente, isso não aconteceu na vida real, né? O último campeão sul-americano continua sendo o Corinthians aqui na vida real em cima do Chelsea. Aí, ó, Altharad, sem grandes investimentos, chega na final contra o Manchester City, mas é vice, né? E a Roma ganha em cima do Monterrey, ou seja, o futebol sul-americano tá começando a decair. Depois do Santos em 2021, o futebol sul-americano caiu duas vezes na semifinal. Enfim. Vou passar bem rapidamente aqui as principais ligas europeias. Aqui na Portugal, deu Porto, Benfica em quase todos os anos. Na verdade, todos os anos. Com um certo domínio ali do Porto. Na Alemanha, deu muitas vezes Bayern, mas tivemos o Leverkusen ganhando uma edição. Stuttgart, Schalke ganhando duas. Olha aí, o Schalke, muito bem. Na vida real, o Schalke vai e desce toda hora, né? Mas o Borussia Dortmund continuando quase. Surreal, né? Na La Liga, domínio completo ali de Barcelona Atlético e Real Madrid. E tivemos um titulozinho ali do Valencia em 2018, cara. Bom, muito bom. Na França, não tivemos um domínio tão amplo assim no PSG. Ganhou mais títulos, é óbvio. Mas o Monaco trocou ali em algumas edições. O Olympique de Marseille e Monaco ganharam as últimas três edições. Ou seja, o PSG aqui já não é mais aquele time papão, né? Tem jogadores aqui, talvez os melhores do mundo, bons jogadores. Mas não tá ganhando as edições da Ligue 1. Inclusive, tem esse brasileiro aqui, Marcelo José, que tá na seleção. Lateralzaço. Olha esses atributos. Na Inglaterra, deu muitas vezes Chelsea-Liverpool. O Manchester City só voltou a ganhar uma Premier League depois de 2012. Aquele gol épico do Agüero. Em 2020. E em 2023, na vida real, o Manchester City dominou muito mais que esses clubes aí, né? Pode dizer que o Chelsea foi o time mais importante na Premier League nesse experimento. Na Série A, meio que repetiu a vida real, né? A Juventus liderando ali com sobras, com alguns títulos impressionantes. A Roma vencendo a Série A depois de longos anos. O último tinha sido em 2001 com o Francisco Totti. A Lazio vencendo depois de longos anos também, né? Foi em 2000, o último título. E foi uma dobradinha aqui de Roma, né? Lazio, da cidade de Roma, campeã. E a Roma, em 2001. E aqui meio que se repetiu. A Roma ganhou em 2022. A Lazio logo depois inverteu, né? Mas enfim. O Milan ganhou umzinho. E a Inter não ganhou nenhum. E se a gente olhar a premiação de melhor do mundo, gente? O Messi ganhou tudo. 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 2014, Messi e Ronaldo em segundo. 2015, Messi e Ronaldo em segundo. 2016, Messi e Ronaldo em segundo. 2017, Messi e Ronaldo em segundo. 2018, Messi e Ronaldo em segundo. O Isco foi em terceiro, ó. 2019, Messi. O Ronaldo não tá em segundo. O Hazard ficou em segundo. O Neymar ficou em terceiro. 2020, Messi e Neymar em segundo. Pogma em terceiro. 2021, Messi e Neymar em segundo. Em 2022, acabou o Renato do Messi. Aí o Hazard assume. O Neymar fica em segundo. E esse Giuseppe, Rubio, Niu Jim, careca, ele fica em terceiro. Antes de continuar, tem que falar que essa publi é para mais oito anos. Se você não tem 18 anos, pule essa publi. E hoje eu vou falar para vocês do jogo Panda. Aqui nós temos os multiplicadores vermelhos e azul, que multiplica por 2x. E também tem o amarelo, que pode multiplicar até 250x. É muito difícil de cair, mas pode acontecer, ó. Eu joguei no amarelo ali, tá? Com uma banca de oito mil e pouco. E perdi. Vou jogar aqui 300 no amarelo mais uma vez, porque se cair, pode multiplicar em até 250x. Lembrando, joga com muita responsabilidade, porque aqui você pode ganhar. Mas a probabilidade de vocês perderem é muito maior. Jogue aquela grana que você se pode dar ao luxo de se entreter. E não aquela grana que você tem que pagar a conta e muito mais. E caiu no amarelo. Ou seja, vai multiplicar por um valor que vai aparecer agora na tela. 8.77. Lembrando que esse valor pode chegar até 250. Ou seja, joguei 300, saí ali com um lucro até. Mas aqui eu tive sorte. Eu podia muito bem ter perdido. Pra depositar, é só clicar em depositar. Vocês têm vários métodos de depósito. O recomendado é sempre o Pix. Cai quase instantaneamente. Além disso, utilizando o cupom da Edepo, vocês têm até mil reais de bônus no primeiro depósito. E sempre bom lembrar que o depósito mínimo aqui é de apenas um real. Mano, o Neymar mesmo começa caindo e ele não ganha bola de ouro. Como assim, Neymar? Como assim, Neymar? Vamos acordar. O Hazard que em nenhum momento saiu do Chelsea. Foi uma decisão acertada. Porque a gente viu quando ele saiu pro Real Madrid, deu merda, né? E cara, procurando alguns jogadores que são bem famosos no Brasil, por exemplo. O Arrascaeta. Cracaço do Flamengo. Olha os atributos da Arrascaeta aqui na simulação. Ele chegou a jogar no Boca, time grande. Saiu do defenso, foi pro Boca. Não deu muito certo. Foi pro Criciúma, ficou quatro temporadas. Aí vai pro Santiago, volta pro Uruguai e joga no Hampla Juniors também. É do Uruguai, tá na segunda divisão. Aqui o Arrascaeta não virou aquele crack que a gente conhece. Alguns jogadores eu nem acho, cara. Tipo o Caleri. Procurei o Caleri, não tem ele aqui. O Veiga também é a mesma coisa. O Mbappé naquela época era muito novinho, não existia na base. Enfim, mudou muita coisa. É quase um novo mundo, um multiverso. Bem diferente do que aconteceu na vida real. Me fala aqui, qual foi a sua maior surpresa, assim, que você ficou surpreso? Pra mim, cara, o Flamengo ter caído várias vezes pra Série B é uma grande surpresa. O domínio também do Boca na Libertadores, ganhou três Libertadores. Os brasileiros e sul-americanos jogando bem o Mundial de Clubes. O Brasil caindo várias vezes ali cedo na fase do grupo e também nas oitadas final. E também o Japão campeão do mundo, cara. Será que isso um dia vai acontecer? Bom, não sabemos. Mas esse foi o multiverso, voltando em 2014 e simulando até 2023, até 2024. Vamos simular aqui até 2024? Pronto, simulei até 2024 e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Vou fazer semana que vem, voltando lá em 2000, 2001, 2002, se vocês querem, ó. Digo aqui embaixo nos comentários, claro. Dicas de vídeos é sempre muito importante. Até a próxima.